O projeto Mais Ação da Rádio Mais FM Acontece neste sábado, dia 28, no bairro Cocobol É aqui pertinho do complexo das antenas Onde fica a sede da Rádio Mais FM E a gente pode ver que vários serviços Estão sendo prestados à comunidade Por exemplo, nessa barraca As pessoas estão cortando o cabelo Os parceiros, os voluntários do projeto Estão atendendo as pessoas da comunidade E aqui, logo atrás da gente Vem cá, nosso cinegrafista Tony Alvarez Vai nos mostrar aqui Onde está acontecendo, neste momento O programa Mais Debates Que normalmente é transmitido De cada edição, direto da comunidade Aqui estão os apresentadores do Mais Debates Silvani Soares, professor José Roberto Duarte E aqui, convidados da edição de hoje O programa Mais Debates Acontece direto aqui do bairro Cocobol Nesta edição do projeto Mais Ação da Rádio Mais FM Jota Guedes Com as imagens de Tony Alvarez Repórter Marques Obrigado por assistir вwise comparison Dei emente 这是 Vios Há Jota Quindi Eu